Fala minha família, como é que vocês estão? Da hora legal mano! Hoje estamos aqui para ler o que vocês andaram comentando pelos vídeos. Todos os dias vocês mandam vários e vários comentários, sempre um mais engraçado do que o outro. Mas eu selecionei os melhores dos melhores para ler aqui com vocês. Então já prepara aquele rangão gostoso, pega uma coquinha gelada, ajeita a coluna e bora acompanhar essas pérolas. Sem nome comentou, quem mora na minha casa? Toma cuidado mano, o carolinhos pode estar morando bem debaixo da sua cama neste exato momento. Ele é a que precisa de um emprego comentou, já pensou se eu febre que fosse uma mulher? Vocês já pensaram na possibilidade de eu ser uma? Mas e se eu realmente for? Ninguém sabe, durmam com essa dúvida meus nobres. Sofia fez o seguinte comentário, pai, tu já viu o pobre para mim em time 2? Sim mano, o trailer deste jogo tá incrível. Naquela hora que a boneca fina aparece, eu simplesmente chorei de tão emocionante que foi aquela cena, que jogão cara, tem muito potencial. Ser gamer. Ser um jogador. Game Toons perguntou, por que você tem vergonha de revelar o rosto para os inscritos? Por que eu teria vergonha de minha beleza natural? Eu sou muito lindo, vocês não estão preparados para ver tamanha boniteza. Minha beleza deve ser preservada, não apreciada. Hashtag falei to leve. A garoto perguntou, você é calvo? Manda um salve. Vou contar a verdade pra vocês. Eu não sou calvo não, na verdade eu sou meio... Com o FNAF Playtime me comentou, por que tu tava sumido? Tava no cara... Pra ser sincero, eu tava, e ainda tô, muito desanimado pra fazer vídeos. O YouTube vem me ferrando a cada dia que passa, e eu tô quebrando a cabeça pra descobrir um jeito de burlar isso. Hummm, ai que dia mais lindo, como eu tô feliz, aaaah. As lives que eu fiz semana passada, foi um jeito de tentar escapar desses problemas, e até que deu muito certo. Caralho, cara, tu... Caralho, minha mamãe mandou mil reais, cara. Mil reaaaiiii! No mesmo disse, o que você acha do Makoto? Makoto, se você estiver assistindo esse vídeo, essa é a mensagem que eu te deixo. Eu gostei da família! Eu não sei o que achou mais! Eu ia olhar a parede assim! Eu não sei o que achou, cara! O Matakoto do jogo! Só perda isso, caralho! ANGUIRO SINGULAR COMENTOU Eu não gosto, eu amo Se você nunca encheu a boca com um piruzão bem grande na ceia de Natal, meu amigo, você não teve infância João Cururu perguntou Se eu gosto, se liga no Bujas do Pai Fica de 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 Olha quando a pessoa não deixar você trabalhar, fale, vou trabalhar, porque só por... ganha dinheiro deitada Essa foi a fala do maior Sigma macho que já viveu nesse planeta Parabéns Alex, você representa toda a geração Sigma Lanturn comentou Eu gosto de Lagos Lixo comentou Porque o planeta Terra não se chama água, já que ele tem mais água do que Terra Isso é uma questão a se discutir Na minha opinião, deveriam adicionar mais um continente no próximo update Assim os players poderiam se espalhar mais pelo mapa, em vez de droparem todo mundo junto Eu também espero que o aquecimento global seja nerfado Esse boss tá muito OP Os players não tem chance contra ele Ele tira muito HP Tá praticamente impossível de ruxar Precisamos urgentemente de um patch de manutenção Danilo disse Cara na boa, arruma uma namorada Eu não preciso de uma namorada Não é isso que vai me fazer feliz Aqui vai um conselho de graça pra você meu nobre Perder a coisa de fraco Por isso, nunca perca a sua virgindade Eu não quero namorada Você sabe o que eu realmente quero Vitor Anima comentou Animação da Toy Tica pelada E sem censura Carlinhos Exatamente Isto Cavalos Isto Bastantes cavalos Dos andares da minha boca Dudu perguntou Você faz as animações sozinho ou tem uma equipe? Eu faço sozinho porque sou pobre E não tenho dinheiro suficiente pra pagar uma equipe Ezequiel Animações comentou Quanto tempo você leva pra fazer os vídeos? Bom, isso costuma variar de dia pra dia Às vezes eu levanto inspirado pra editar o vídeo E consigo produzir muita coisa E às vezes eu tô sem ânimo E não consigo fazer quase nada Mas respondendo sua pergunta Eu diria que em média Eu demoro de 20 Até 25 dias pra terminar um simples vídeo de 8 minutos E isso quando não é um vídeo de animação Que aí eu demoro meses Por causa deste lindo programa maravilhoso Que eu tanto amo Conhecido como Source Film Maker Comandante Gamer comentou Que jogo você costuma jogar quando não está gravando? Eu costumo jogar um jogo que é bem viciante Recomendo ele se você quiser aliviar o estresse Eric perguntou Você já ganhou a placa de 100 mil inscritos Mostra ela por favor Eu ainda não ganhei minha placa Porque um pouco antes do canal Bater 100 mil inscritos Eu tomei um extra yoke E agora eu vou ter que esperar Até setembro de 2023 Pra poder receber a placa É foda Nada funciona Nada do que é do pobre funciona Pois é Quando eu fiquei sabendo disso Eu quase virei o próprio Coringa Eu não tenho mais nada a perder Nada mais me machuca Minha vida Não passa de uma comédia Silvan Gamer perguntou Você vai jogar Free Day Night e Fun King Mas é claro que eu vou trazer esse jogaço pro canal Meus inscritos iriam amar Eu ganharia milhões de views E ficaria rico Porque eu não traria esse jogão Na verdade Eu tenho uma proposta irrecusável Se você quiser mesmo que eu faça um vídeo de Free Day Night e Fun King Clica no botão de valeu E manda cinquentão Que eu gravo no mesmo dia O primeiro que fizer isso Vai aparecer no vídeo E ainda vai virar uma lenda eterna aqui no canal Você será o brabo dos bravos O mito intancável Adorado por toda a nação brasileira Essa é uma oferta única que eu ofereço a todos vocês E aí O que me dizem meus nobres? Enzo Limão comentou Qual a sua opinião sincera sobre os canais que te copiam Faz mal não? Eu também copio outros canais Bolinha de golfe Comentou Meu amigo precisa de roupa Você dá sem cueca pra ele Eu até daria Mas a cueca tá a 10 conto E a situação tá tão feia Que eu tô comendo o resto de comida que sobra na pia Já é 22 de janeiro E ainda não vi nada de picanha Infelizmente não poderei dar sem cueca pro seu amigo Bom Rabbit perguntou Você prefere viver o resto da sua vida sem internet Ou ter um encontro com um furry Meu nobre Me traga o furry Que eu cuido do resto Vem aqui Vem aqui safado Vem 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 Jonathan React Comentou Qual é o seu maior sonho O meu maior sonho Era um dia assistir esse encontro O que a impressora disse para a outra Não sei menor Conta logo essa bosta Esse papel é seu Ou é impressão minha Essa piada foi tão merda Que fez o vídeo acabar Música